Ei, você já ouviu falar da Roney Game? A Roney Game é um aplicativo muito conceituado no mercado que pode te ajudar a ganhar o dinheiro extra simplesmente compartilhando a sua internet com os demais, só que de maneira totalmente segura, sem correr nenhum risco. O dinheiro que você ganha na Roney Game pode ser utilizado para comprar moedas em jogos como Fortnite, PUBG, entre outros, Steam e até mesmo no Spotify e na Netflix. O dinheiro pode ser resgatado pelo PayPal ou nos próprios aplicativos citados anteriormente. Além disso tudo, você já pode começar com 5 dólares em sua carteira utilizando o cupom de desconto aqui do canal. Exatamente, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado e na descrição. Então não perca a chance de fazer aquele dinheirinho extra ou, claro, conseguir uma grana para conseguir gastar no seu jogo ou serviço de streaming preferido. Links na descrição. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então, dê uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e, claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Budogames na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, para trazer informações sobre um presente secreto da Play at Home que a gente não estava sabendo, exatamente. Nos últimos dias, várias pessoas vieram até mim, vieram aqui no canal nos comentários e falaram sobre um presente que eles haviam recebido na Play at Home de maneira secreta, que ainda não sabiam como haviam recebido esse presente, pois não haviam resgatado. E eu vim aqui falar a respeito disso hoje, porque é um trick de trickster, porque não foi bem um presente secreto. Além disso daí, vamos falar a respeito da promoção de jogos físicos que está bombando durante o Days of Plays. Exatamente. Tem muito jogo físico aí, baratinho, sucesso, delicinha. E eu recomendo que todo mundo fique aí bem de olho, porque pelo menos eu adoro comprar jogo barato. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos falar primeiro sobre o tal presente grátis secreto da Platinum. O que acontece? A gente sabe que a Platinum, até o momento, ela trouxe dois jogos grandes, Triple A, que foram o Ratchet & Clank e o Horizon Zero Dawn, e trouxe os nove jogos que a gente conseguiu resgatar durante o mês de abril, que eram cinco índias e quatro de VR. Além disso, é claro, a gente teve depois essa patifaria que tá rolando agora, que é um monte de bosta para os jogos que já são gratuitos. Eu falo que são um monte de bosta porque a maioria nem pegou. Eu sei porque eu vejo aqui nos comentários do jogo. Eu, pelo menos, não gostei. Peço desculpa se alguém tenha gostado. Acho que a única coisa que valeu ali dessa última leva de coisa da Platinum foi aquele XP Bust do Warzone. Tirando isso, nada valeu a pena. Mas bora lá, vamos falar. Agora, meus amigos, teve gente que veio falar pra mim que tinha recebido algo grátis extra. E eu perguntei, o que é? E eles falaram pra mim, eu recebi um wallpaper iradíssimo, temático, com música própria, com... que ele é dinâmico, muito top, do Horizon Zero Dawn. Aí eu falei, espera aí, qual wallpaper? Aí descreveram pra mim o wallpaper e eu falei, não, gente, não. Esse wallpaper que vocês estão descrevendo, ele é basicamente o wallpaper que você recebe quando tu baixa o Horizon Zero Dawn. Aí tu fala, como assim, Kátia? Bem, é simples. O Horizon Zero Dawn, ele vem na versão Complete Edition na Play at Home. Ele veio na versão Complete Edition. E a versão Complete Edition, ela te dá de maneira totalmente gratuita um wallpaper. Igual o God of War, igual outros vários jogos já fizeram. Eles te dão um wallpaper junto. E aí, o cara, ele baixa, ou então coloca esse wallpaper na lista de temas dele, sem ele ver. Mas, basicamente, não foi de maneira secreta. É uma parte desse Bundle Complete Edition. Além deles trazerem mais coisas, né, não só o jogo base, ele também trouxe esse wallpaper. Então não foi um presente extra da Play at Home, não foi um presente secreto. Ele tava já incluído naquilo que tu tinha baixado, que é o quê? A Complete Edition do Horizon Zero Dawn. Beleza? Inclusive, se tu não sabia disso, eu tô mostrando aí pra vocês no OBS, né, no caso, no meu PS4. E ali dá pra tu ver claramente que basta tu entrar na galeria de temas e ele já vai estar lá. Tu não vai ter nem que ir atrás pra resgatar, tu não vai ter nem que buscar onde ele estava. Não, ele já está na sua lista de temas, não tem nenhum segredo em relação a isso, beleza? Então espero ter podido ajudar quem ainda não sabia e espero ter podido também ajudar aqueles que estavam comentando que era um presente grátis e secreto, porque na verdade ele não tinha nada de secreto. Ele simplesmente faz parte daquele bundle que se chama Horizon Zero Dawn Complete Edition. Agora bora falar sobre a promoção de jogos físicos Days of Plays que está rolando para o PS4. Percebam aí que temos vários jogos excelentes. Ó, estamos aqui na Amazon e a Amazon ela está liderando essa promoção. Os jogos lá estão muito baratos. Percebam aí que logo de início a gente já tem o quê? Cyberpunk. Na verdade o Cyberpunk não está nem em oferta. É só que o Cyberpunk ninguém mesmo quer comprar, então ele fica nesse preço aí barato. Mas passando para um jogo que o povo quer comprar, temos aí o God of War que está custando R$56,90. Mais aqui abaixo a gente vai ter, olha, o Spider-Man edição jogo do ano, olha para tu ver, para Playstation 4 por R$99,90. O Ghost of Tsushima lançamento do ano passado está na lista de jogos mais vendidos e está custando aí apenas R$198,90. O The Last of Us Parte 2, também lançamento do ano passado, olha o precinho que ele está, R$198,89 também. PES, a mesma coisa, R$70,00. Horizon, para quem não conseguiu pegar, R$56,90. Gran Turismo Esporte Hits, R$56,90. Olha o The Last of Us remasterizado quando ele está custando, R$56,90. Death Stranding, jogaço do cogemão da massa que saiu aí para o PS4 primeiramente como exclusivo e depois passou. Para o PC também, custando apenas R$70,00. Está bem bom. Percebam que, olha aqui, temos outros jogos como o Days Gone por R$95,00. O Uncharted 4 por R$58,00. E caso você ainda procure mais jogos, tenha certeza que você vai encontrar de todo tipo. Marvel Avengers, New York 2, olha o Bloodborne custando apenas R$56,00. O Call of Duty Modern Warfare custando apenas R$224,00. O God of War 3 Remastered R$59,90. O Spider-Man Miles Morales custando R$199,89. Está tudo muito barato conforme eu fui falando para vocês, meus amigos. Olha o Red Dead, versão disco, versão física, custando somente R$149,00. Quando você imaginou que você ia conseguir pegar essa promoção tão braba assim. Como eu disse, meus brothers, tem vários e vários jogos. Eu recomendo muito para quem é como eu, que gosta de ter jogos físicos. Eu tenho uma prateleira aqui do lado, que fica aqui do lado, nessa parte aqui que vocês não veem de fundo. Que ela é só para colocar HQ, mangá, livro e, claro, para colocar jogos físicos. Então, quem gosta, não pode perder essa chance. Olha lá, você tem a versão mais completa, a limitada do Assassin's Creed Valhalla em oferta. Bem mais barato do que ela é normalmente. Dragon Ball Z, Kakarot, baratinho. A versão também completinha. Olha aqui, Until Dawn, custando apenas R$59,00. Mortal Kombat XL, R$99,00. E ainda tem até os jogos de PS5 que também estão em oferta, né? Vale lembrar, se eu colocar aqui para vocês, olha lá. Jogos de PS5, olha lá. Todos eles estão em oferta, olha. Demon's Souls, Sackboy, tu tem o Myers Morales também ali mais barato. O Returnal está em oferta. Está tudo em oferta. Até o fone, eu acho que está em oferta. Não, não está em oferta, não. Esse aqui é o preço dele de verdade. Olha lá. O DualSense pretinho está com descontinho aí de R$15,00. Então, vale muito a pena se tu gosta desses jogos em formato físico. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário fixado com essa página aí, para que caso vocês queiram, vocês já caiam direto nas promoções. E aí também vocês podem pegar e dar uma espiadinha no que vale a pena que está ali. Lembrando que se tu tiver Amazon Prime, o frete é grátis e você irá receber ele em sua casa de maneira gratuita, sem ter que pagar frete, só pagando o jogo mesmo. Tá ok? Bom, comentem aí o que vocês acharam desse negócio do presente secreto. Vocês já sabiam que esse tema estava incluído? Vocês não sabiam? O que vocês acharam disso? E a respeito dos jogos físicos. Vocês acham que ainda vale a pena comprar jogo físico em promoção? Ou já passaram 100% para o digital? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito para o canal, posta o prêmio no QI, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falamos da ganga, aquele abraço e fui!